Você sabia que tem muitos custos ocultos aí no seu salão, na sua barbearia? Coisas que às vezes você gasta muito dinheiro e não leva em conta na hora de fazer a precificação dos seus serviços? Vou te dar um exemplo, tá? Tem salões aí, salões médios e grandes, que gastam mais de mil reais com cafezinha todos os meses, com pó de café, com coador, com açúcar, com adoçante, enfim, que no final do mês ali, se você for computar tudo isso, às vezes dá mais de mil reais. E muitas vezes, na grande maioria das vezes, eles não levam em conta isso na hora de fazer a precificação dos seus serviços. Esse tipo de coisa, gente, material de limpeza, cafezinho, papel higiênico, material de escritório, eles fazem parte da estrutura de custos fixos de um salão de beleza. E você tem que ter um controle muito bem feito disso para ter ali o total dos seus custos fixos para que você possa alocar todos esses custos em cada serviço que você presta no seu negócio. Fazendo isso, você consegue ter uma gestão correta dos custos, uma gestão profissional ali para fazer a precificação correta e lucrativa para o seu negócio. Esse é um detalhe que muitos salões, a grande maioria, não levam em conta e acabam, às vezes, tomando decisões de precificação simplesmente olhando o preço do vizinho e que esse preço do vizinho, às vezes, não serve, não é o suficiente para cobrir todos os custos que você tem aí no seu negócio. Tá bom? Então, fica essa dica, é muito importante que você conheça todos os custos fixos do seu salão, da sua barbearia para poder fazer a precificação correta. Tá bom? Grande abraço!